Quem é andradense faz questão de levar os parentes e amigos de outras cidades para conhecer as lojas que estão presentes na Avenida Ricardo Teixeira. Ali também é o caminho para aqueles que estão apenas de passagem. A variedade de queijos, doces, vinhos, bolachas enche os olhos de quem não abre mão de um produto típico de Minas Gerais. Mas com a chegada da pandemia, as vendas que eram bem satisfatórias despencaram. Ah, caiu muito, muito. O fluxo da gente aqui mais ou menos caiu em torno de 70% a 80%. Porque tem muito cliente da gente que quer passar por aqui e não tem como entrar na cidade. Então diminuiu muito, afetou muito mesmo. O movimento da gente gira mais em torno do fim da semana. No sábado, no domingo. Aí o que acontece com esse problema da pandemia? Reduziu os horários da gente. Você entendeu? De domingo mesmo o fluxo é maior depois do almoço. O pessoal está indo embora. Então, por devido a isso, a gente só pode ficar aberto até uma hora da tarde. Então o pessoal não está passando, não entra também por causa da barreira. Então afetou bastante, sim. Está difícil, está difícil porque funcionário tocou de reduzir funcionário, você entendeu? E estamos se virando conforme dá, mas está muito difícil. Para manter, você entendeu? O fornecedor, tudo está difícil. Mesmo de fevereiro, o fevereiro começou a cair. Março, quando fechou, abriu, tudo. Foi bem complicado, as vendas caíram bem. A gente antes faturava um valor considerável. O faturamento ficou em torno de 10% que a gente faturava. Então foi bem crítico. Aí os meses de maio começou a melhorar com a flexibilização das barreiras. Junho já começou a melhorar bastante. Graças a Deus, em julho disparou as vendas bem melhor do que estava antes da pandemia. Os clientes vêm de diversas cidades, principalmente do estado de São Paulo. Esta loja, por exemplo, atende turistas há 33 anos. Apesar de ser tradicional, a comerciante Suzy revela que nunca passou por um período tão difícil. No auge da pandemia, quando os estabelecimentos tiveram que fechar as portas, a perda de produtos foi grande. Infelizmente, nós ficamos sem trabalhar praticamente. Nós tivemos uma perca aí de uns 85% a 90% dos clientes. Porque teve uma barreira, né? E essa barreira impedia que nossos clientes viessem até a nossa. E não tinha como eles comprarem. Com muita gente passando necessidade, e nós perdemos nossos produtos que são alimentíssimos. A gente ficou sem trabalhar direito e os nossos produtos venceu na prateleira, sem ter o que fazer. Então foi muito difícil para a gente manter até agora. Para manter as vendas, os estabelecimentos optaram por receber os pedidos antecipadamente. Os clientes que já estão habituados a comprar nas lojas, encaminham as encomendas, o pagamento, e recebem a nota fiscal para apresentação na barreira sanitária. A gente faz o pedido com eles antecipado, pega os dados todos, faz o pedido antecipado, eles fazem a solicitação do material com a gente, a gente emite uma nota fiscal e manda para eles, eles agendam a retirada aqui com a gente na loja. Tem muitos clientes que têm o contato da gente, então aí eles ligam, porque eles chegam ali, hoje mesmo eu estou com esse problema, tem um ali e não deixaram entrar. Aí eu tiro a nota fiscal, mando a foto no WhatsApp dele, para ele poder estar entrando, para ele fazer a compra dele. Apesar desta alternativa da nota fiscal, os comerciantes deixam de ganhar com aqueles turistas que gostam de ir até a loja, para escolher pessoalmente o que vai levar para casa. O fluxo de visitantes era grande antes da pandemia. Quem é que não gosta de ser bem recebido, de degustar o que é oferecido e até mesmo de chorar um desconto na finalização da compra? A maior parte dos clientes nossos são quem passa na avenida, eles querem pegar e passar na nossa cidade, comprar o nosso produto que a gente vende, que é um queijo, um doce, um vinho, que é produzido aqui na nossa Andrade, essa região. Só que eles não tinham como comprar o nosso produto, porque não tem como eles passarem na cidade. Muitos clientes, às vezes, não querem passar o valor da compra, porque às vezes ficam constrangidos, não sabem quanto que querem gastar, então a gente está sentindo falta do fluxo do cliente dia a dia, que compra, vem, conhece a loja, compra o que tem, aquele relacionamento pessoal mesmo que a gente tem com o turista. É cliente que, às vezes, tem família que mora, tipo assim, em Cabo Verde. Então eles vêm visitar a família. Então, no retorno, eles estão passando, faz a compra, você entendeu? Então, o volume é grande, que passa por aqui, que aqui dá acesso para a poça, dá acesso para outros lados, você entendeu? Então, com essa barreira, sim, e com a pandemia, atrapalhou muito, muito mesmo. Uma decisão divulgada nesta semana pode amenizar um pouco a situação dos comerciantes que dependem do turismo. O prefeito Rodrigo Lopes anunciou a flexibilização das barreiras a partir do dia 1º de setembro. Todas as pessoas serão liberadas para a entrada no município, mas com a medição de temperatura. De acordo com o gerente Guilherme, a expectativa é que a situação melhore neste segundo semestre. A gente está até comentando, a gente tem bastante contato com outros comerciantes, que o aumento das vendas está muito gritante agora, que agora que está sendo mais flexível, as vendas estão aumentando em um nível muito maior do que antes da pandemia. Agora o povo está querendo comprar.